Bom dia meu povo, bom dia. Não tá segurando a safra, né? Mas, vamos ver se tem um aqui que já dá pra... Ele bota a flor, mas não segura. Não segura a cabacinha, não. Aqui, um jeito aqui, ó. Tem muito aqui, ó. Aqui, mas aí não segura. Ih, eles são bonitos, ó. Coisa que beleza, ó. Então, vamos tirar um pra nós provar, né? Aqui.